Este é um evento que pretende dinamizar o Conselho do Entroncamento, é um conceito novo, é o primeiro street food do entroncamento, portanto é o evento pioneiro aqui na cidade. O projeto CLDS 3G Entroncamento tem como objetivo, para além de muitos objetivos que tem, tem como objetivo potenciar o Conselho dinamizando com diversos eventos. Mostras de artesanato, mostras de food trucks de todo o mundo e alguns negócios locais, como podemos depois visualizar aqui. Este evento foi feito e organizado em parceria com a Câmara Municipal do Entroncamento, que nos deu toda a força para que o evento fosse feito e nos disponibilizou muitos recursos humanos para que isto fosse possível. O objetivo deste evento, muito para além de dinamizar a cidade, é abrir algumas mentalidades de jovens empreendedores ou de outras pessoas que estejam desempregadas, mas que pretendam ter alguma ideia de negócio, alguma coisa que possam desenvolver e já aconteceu, já houve aqui pessoas no entroncamento que foram direito a food trucks, perguntaram como é que começaram este negócio, o porquê deste negócio, se é um negócio que funciona ou não, porque que feiras é que costumam andar, se é rentável, se não é, como é que fizeram, se podem contactar depois para poderem seguir um caminho parecido e é um bocadinho isso, abrir essas portas. Foi fácil organizar? Já havia os contactos? Como é que isto aconteceu? Não, nós contactámos a Associação Portuguesa de Street Food, que consequentemente contactou todos os food trucks que pertencem à associação. Há aqui food trucks que não pertencem à associação, mas como estavam presentes na Feira dos Fruitos Cheques em Torros Novas, nós quando fomos visitar a feira contactámos alguns, que é o caso da Pasqualini, é o caso dos Senequis, entre outros que estão aí, mas a maioria foram encaminhados pela Associação Portuguesa de Street Food. O Sertame abriu agora há muito pouco tempo, ainda à noite não começou, para ver se aqui há muita animação e muita gente aqui... Sim, a partir das 8 da noite vamos ter aqui um espetáculo de malabarismo com fogo, de uma entidade que o CLDS contratou para estar aqui esta noite, vai estar um espetáculo durante duas horas. Amanhã vão estar presentes uma hora também, por volta das 8 às 9, e durante o dia andam na cidade, em Andas, a distribuir flyers do evento, para quem ainda não teve a oportunidade de... Evento que começou hoje e vai estar aqui até à manhã, sábado, até à meia-noite, sábado, até à meia-noite, sábado, até à meia-noite, sábado, até à meia-noite. De resto, aqui a oferta, comidas e paladares e sabores de todo o mundo. É bastante diversificada, temos pizzas, temos gelados artesanais, pizzas em cone, gelados artesanais, temos gin, que é confeccionado de várias maneiras, vários tipos de pão, qualidade de pão diferentes. Temos o barril, que nos oferece todo o tipo de bebidas. Temos aqui a merenda portuguesa, que tem umas santos de cozida à portuguesa, de bacalhau espiritual. Portanto, é o pão com as nossas comidas portuguesas, tradicionais. Temos aqui as comidas pelo mundo, que é de uma jovem empreendedora do entroncamento. Temos o cou, que é com hambúrgueres. Temos os curtos, que têm doces e têm salgados. Temos os snacks, também com doces, salgados e várias qualidades de sangria e espumantes. Temos o famoso pão com chouriço, que aparece em todas as feiras. Temos um senhor ali ao fundo com castanhas assadas e alguns brinquedos. Temos 12 artesãos daqui da zona do entroncamento. Nem todos são do entroncamento, mas a maioria são, não são todos aqui da zona e são pessoas que nos contactaram para poderem participar no evento. Nem foi ideia nossa, foi impulso deles de virem para a feira. Ok, já estou com o apetite aberto, vou ver se como qualquer coisa. Música 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 Legenda Adriana Zanotto